Como é que você avalia a sua gestão? Eu acho que a gente começou arrumando a casa, criando uma nova secretaria e agora a gente já tem um papel importante na cidade que é descentralizar os serviços e levar a prefeitura para a mais próxima do cidadão. Quais são os futuros projetos? Primeiro, implantar as 10 prefeituras bairro. São 10 que serão feitas em toda a cidade. Nós já inauguramos 4, faltam 6 e depois continuar levando os serviços da administração a Semineto até os bairros mais periféricos. Como é que está a campanha para a reeleição do município de Salvador e nas prefeituras bairro do candidato Paulo Souto? Eu acho que o cenário é favorável à mudança. O PT teve a oportunidade dele, Wagner foi governador por 8 anos e hoje nós percebemos que existe um sentimento de mudança. Está no início do período eleitoral, mas eu acho que Paulo Souto tem boas perspectivas de vitória, principalmente no interior da Bahia e em Salvador, inevitavelmente por conta do apoio do prefeito a Semineto.